É, meus amigos, mais um líder religioso que apoia o presidente aí, Messias Bolsonaro, tem complicações em relação à Covid-19 e precisa se internar. Dessa vez é o R. R. Soares, líder da Igreja Internacional da Graça de Deus, e é, inclusive, cunhado do bispo Edir Marceiro da Igreja Universal, e que se for ver uma polêmica no passado em dois momentos. O primeiro momento, quando trouxe a água que curava a Covid-19, criou, inclusive, um placar na igreja dele para provar quantas pessoas tinham sido curadas pela água abençoada pela igreja dele, e também porque o projeto de perdão das dívidas de instituições religiosas é do filho dele, o deputado David Soares. Segundo informações divulgadas em vários portais, somente a Igreja Internacional da Graça, do R. R. Soares, deve mais de 140 milhões de reais em tributos, em valores atualizados. Vamos falar um pouco mais sobre essa situação aqui, porque o R. R. Soares faz parte daquela trinca que envolve o cunhado dele, o Edir Macedo, o Silas Malafaia, de grupos de religiosos que condenaram o distanciamento social, que criticaram as medidas de restrição, e agora a gente está vendo que ele pode, inclusive, passar desse plano para outro, justamente por causa do negacionismo, que, de certo modo, ele ajudou a alimentar. Bora para o vídeo. Pois bem, meus amigos, foi confirmado pelo Hospital Copo de Estado no último final de semana que o missionário R. R. Soares se internou lá sim, mas a situação de saúde dele não foi divulgada. Não se confirmou se foi por Covid-19 ou não, mas pessoas ligadas à família têm divulgado que sim, a internação foi por conta da Covid-19, por agravamento da situação da Covid-19, e também têm dito que ele foi entubado. Como o hospital não divulgou informações relacionadas a isso, confirmando ou não, já que o hospital tem essa política de não divulgar informação sobre os seus pacientes, a gente vai utilizar essas informações que foram colhidas por pessoas próximas à família do R. R. Soares. Lembrem vocês que o R. R. Soares faz parte da trinca de pastores, que é contra a lockdown, que é contra o distanciamento social, e que defendeu o suposto kit Covid, que envolve alguns medicamentos, para supostamente tratar ou prevenir essa doença que tem assolado todo o planeta e que tem causado essa pandemia no mundo. A gente sabe, inclusive, que todos esses três tiveram Covid-19, se a informação relacionada ao R. R. Soares se confirmar. O Silas Malafaia, o Edir Macedo e o próprio R. R. Soares. O Edir Macedo, mais esperto dentre os três, aparentemente, foi para os Estados Unidos se vacinar. Como a maioria dos hipócritas que envolve esse tipo de defesa do Presidente da República e que tem condição financeira para ir em outros lugares se vacinar, eles estão indo lá para fora para se cuidar, enquanto aqui no Brasil fica a verdadeira população, que inclusive já chegamos agora a quase meio milhão de vidas perdidas para a Covid-19. Apesar de tudo isso que está acontecendo com o R. R. Soares, em momento algum eu irei torcer aqui para a piora dele. Eu vou querer que ele melhore e que aprenda com essa situação. A minha única tristeza é que, como o próprio exemplo do Silas Malafaia atrás, nem sempre a melhora mostra que a pessoa evolui. Outro exemplo dessa hipocrisia toda aí é o próprio Siqueira Júnior, apresentador de jornal da TV A Crítica, da Rede TV lá do Amazonas, que quase morre de Covid-19, gravou videozinho chorando na TV, não subestime o vírus, não isso, não aquilo, e poucos dias depois já estava com negativa, dizendo que não ia tomar vacina disso, não ia tomar vacina daquilo, e acabou fazendo o quê? Tomando vacina da Covid-19. O apelo que eu vou fazer aqui é, mais uma vez, para os familiares. Quando aconteceu a morte do Levi Fiderics, eu falei isso aqui. Quando aconteceu a morte do Olímpio, senador, eu falei isso aqui também. Quando aconteceu a morte do pastor Tiago Barbosa, eu falei sobre isso aqui também. E vou falar de novo sobre essa situação do R. R. Soares. Vocês que acompanham a família dele, inclusive o deputado Davi Soares, têm a obrigação de impedir que tais mentiras sejam compartilhadas. Vocês podem perder o pai de vocês agora, basicamente por uma briga financeira, que usa a igreja como plano de fundo para um projeto fascista, que nesse momento é intitulado de bolsonarismo. A gente está vendo que várias pessoas estão morrendo, e, inclusive, o velho Davão, o senhor Luciano Reng, é a prova de que a ligação maternal ou paternal pouco importa para esse tipo de gente, até porque ele é o, possivelmente, indivíduo que contaminou a mãe. A mãe morreu de Covid-19. Dias depois, ele estava em Bauru aglomerando de novo, fazendo manifestação para a abertura do comércio. Possivelmente foi lá também que o senador Olímpio acabou contraindo a Covid-19 e veio a óbito por complicações dessa doença. Não existe uma cura pronta para isso. A única solução que a gente tem nesse momento é a vacina. Quando eu vejo, por exemplo, jogos de futebol, manifestações artísticas em outros países com torcida, lutas do UFC, que é um esporte que eu acompanho bastante, com torcida, fica cada vez mais evidente que a solução já existe. E que o presidente do Brasil, junto com o seu compasso, o ministro Eduardo Pazuello, à época ministro da Saúde, não quiseram adotar a solução naquele momento, que era justamente usar a vacina como meio de conter a Covid-19. Como o senador Randolfo Rodrigues, que é vice-presidente da CPI da Covid-19, divulgou, o presidente não recusou só 11 vezes responder e-mails da Pfizer. Ele deixou de responder 53 e-mails. Então não adianta o técnico do TI vir a público e dizer que não tinha um vírus na rede, não tinha um vírus que estava afetando a caixa de e-mails, não tinha um vírus que estava assim, que estava sábio, porque foram 53 e-mails enviados para autoridades diferentes que compunham o governo federal. Gente de fora do governo soube disso, inclusive, que foi aí que o dono da rede TV, um dos donos, foi procurar o Fábio Van Garten. Então agora o David Soares, a família Soares, aí eu quero saber de vocês uma coisa. Vai valer a pena perder o pai de vocês, o líder da família de vocês, para apoiar um fascista? O cara que, apesar de se dizer católico, não ia para a igreja com frequência, como ele mesmo já declarou em entrevista de 2001. O cara que não tem ligação alguma com o protestantismo cristão, a não ser essa que envolve agora a eleição de 2018 para cá, que ele virou católico, apostólico, romano, ortodoxo, protestante, judeu, espírita, virou tudo. Bolsonaro é o cristão politeísta, ele não é o cristão monoteísta, não, ele é o cristão politeísta. E conseguiu fazer, evidentemente, dos tempos religiosos, um curral eleitoral seu. Não porque os crentes sejam burros, como muita gente está falando por aí, é o contrário. Quem segue a palavra de Deus de verdade, os protestantes que entendem o que diz a Bíblia, não seguem orientações do seu líder espiritual meramente. R. R. Soares, Edir Macedo, Marco Feliciano, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, um dos principais defensores do Presidente da República, têm utilizado a sua manipulação dentro das igrejas para poder promover interesses políticos, interesses particulares. É isso que está acontecendo. Vai ser um vídeo aqui nesse canal, hoje ou amanhã, eu não decidi ainda, onde o genro do Edir Macedo, seu bispo Cardoso, pede que os fiéis da igreja doem o auxílio emergencial, mesmo que sejam desempregados. Que, segundo ele, Deus vai fazer o milagre da multiplicação. Alegou, inclusive, que a igreja está passando por dificuldades, só que depois que ele foi indagado pela reportagem que divulgou o vídeo, ele disse que não, que a igreja está toda em dia, que não deve nenhum imposto. Só que, como eu vou mostrar no vídeo para vocês aqui, que deve sair hoje à noite ou amanhã ainda, a informação que a gente tem não é essa, não. A igreja, inclusive, chegou a ser acionada pelo Ministério Público Federal em 2019 para pagar R$ 98 milhões em tributos devidos à União. Mas, enfim, compartilha esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal, deixa like para que esse vídeo alcance o maior número de pessoas. Se você tem um amigo que é religioso, que é cristão, protestante, como eu, ou como tantos outros que existem no Brasil, e que, diferente de mim, e talvez de você que seja protestante também, que consegue seguir o que está dizendo ali na Bíblia, e separar com a sua vida civil, e também seguir o que você entende das palavras de Deus, e não meramente a orientação do seu líder religioso, manda esse vídeo, porque é a prova da internação do R. R. Soares, e a possível intubação dele é a prova de que a ignorância mata a todos, ou pode levar a todos a uma circunstância de colocar a sua vida em risco, como está acontecendo com o missionário R. R. Soares, que tenho certeza que deve ter bebido litros e litros da sua água abençoada, mas, aparentemente, ele não entrou ali no rol do placar dos que já estão curados porque beberam a água. A situação dele é grave, segundo interlocutores da família, e ele está entubado. Vamos aguardar a notícia dos próximos dias para trazer outros vídeos aqui para vocês, tá bom? No mais, como eu sempre digo para vocês aqui no final do vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Bolsonaro. Música